Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no primeiro encontro de evangélicos do PT. Eu estou aqui com a presidenta nacional do PT, a deputada Gleice Hoffman. E nessa oportunidade eu queria pedir para que ela desse uma palavra aos evangélicos do Brasil em nome do Lula e em nome do PT. Muito bem. Obrigada, pastor Daniel. A paz do Senhor. Salve a todos que estão nos vendo nesse vídeo e acompanham o seu canal, o seu face. E dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje nesse encontro de evangélicos do PT. Um encontro do povo de Deus, quem segue a filosofia cristã. E isso é muito importante, porque nunca é demais lembrar que o PT se formou e foi forjado na luta pelo povo mais pobre, mais sofrido. Portanto, a luta do PT traz os ensinamentos de Jesus, que sempre foi a nossa referência. Então, estar hoje aqui com o povo cristão, poder falar desses princípios, falar da importância do PT como instrumento do povo mais simples e pobre, para mim é um desafio e também uma felicidade grande. E saber que nós temos irmãos e irmãs na militância do partido, que concordam com as nossas ideias de prosperidade, de amor, de respeito, e que estão na luta juntos para a gente construir um Brasil melhor. Então, bem-vindo aqui, pastor Daniel, e um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Então, tá bom. Essa foi a palavra da nossa presidenta nacional. Tá bom? Que Deus abençoe e vamos participar aí desse evento. Tá bom? Amém. Amém.